Música Estamos aqui na empresa Rotoclon em Maripurã, companheiro Antônio, companheira Márcia. Acabamos de realizar uma assembleia referente a PLR que será pago agora no mês de março, aprovada por unanimidade pelos trabalhadores e as trabalhadoras da empresa. Eu deixo um recado aqui para você, trabalhador, trabalhadora metalúrgica, que ainda não tem PLR na sua empresa ou qualquer outra reivindicação, entre em contato com o nosso sindicato, com a nossa diretoria, que iremos até você. Muito obrigado.